Obrigado, Léo. Boa tarde a todos e todos. Olha, difícil escolher o que a gente tem que falar hoje aqui, mas primeiro que ou eu estou com problema de visão ou tem gente mentindo. Ontem, não, tínhamos 300 mil pessoas nas ruas. Tínhamos muito mais do que isso, né? E, aliás, se tinha ontem 300 mil pessoas, o bloco da Preta Gil nunca chegou a 100 mil. Então a gente precisa primeiro definir números. O número de pessoas ontem na rua foi impressionante. Foi impressionante, foi muito forte. E, honestamente, tivemos problemas? Tivemos problemas. E a gente tem que ter a tranquilidade de falar sobre isso. Agora, não é ruim ter essa quantidade enorme de pessoas na rua. Isso é bom para a democracia. Isso não é ruim. E eu quero aqui, não tive tempo de fazer grandes reuniões com ninguém, estou falando algo muito mais no emocional do que no racional, mas quero também me permitir esse direito, né? falar assim e dizer que eu fui à caminhada de ontem, fui à passagem de ontem e fui muito bem recebido. Nenhuma, nenhuma fala de rejeição, de ojeriza, muito bem recebido. Do início ao fim, evidente que não fiquei na confusão e nem a gente tendo lá para isso, nenhum de nós, né? Agora, se pegarmos a pauta, se olharmos a pauta do que está colocado, se olharmos o que está sendo reivindicado e não é uma pauta única, é um grande desafio, viu, Silvio? É um grande desafio, porque é o primeiro movimento de massa em tempos de internet. Então tem algo novo, que a gente não sabe ainda o significado direito, né? Antes, quem organizava as reuniões se reunia, conversava. Hoje essas reuniões são muito mais rapidamente organizadas sem conversa, porque a internet faz isso. E é um desafio, porque é um novo modelo de organização, um novo modelo de sociedade que está colocado e que a gente ainda não entendeu. E é normal, a gente vai levar um tempo ainda para entender essa história. Esse é o desafio maior que está colocado para esse processo democrático da gente. Agora, se nós olharmos as bandeiras, e são muitas as bandeiras que estão sendo faladas no Rio de Janeiro, PEC 37, que nem é uma pauta das mais populares, boa parte das pessoas não sabe nem o que significa. Mas quem está dizendo que não quer uma PEC, que diz respeito ao Congresso Nacional, que reduz só para explicar o que é a PEC 37, tem muita gente que não sabe, até quem carrega cartaz, mas a PEC 37 retira poderes do Ministério Público nas investigações. É uma PEC muito ruim, tem que ser rejeitada mesmo. Aliás, eu não acho que ela tem que ser adiada à votação, não. Ela tem que ser votada e derrotada. Porque melhor do que adiar é votar e derrotar a PEC. Não é adiar. O Congresso não está resolvendo o problema adiando. Ele tem que votar e anular para que esse pesadelo acabe. Porque se ela é adiada, não está resolvido. Enfim, mas é uma pauta progressista, é uma pauta importante. Quando a população diz, nós queremos dinheiro para a saúde, nós queremos dinheiro para a educação, não queremos essa dinheirama nos estádios de futebol que vão para a mão da Odebrecht e Aiki Batista. Olha, quem pode negar que essa pauta é boa e é uma pauta progressista? Claro que é uma pauta progressista. Quando a população diz, quero que reduza o valor da passagem de ônibus, que foi o que, de alguma maneira, unificou isso nacionalmente. Isso é ruim? Não. As prefeituras que reduziram, reduziram sob pressão. Não reduziram pelo aspecto democrático. Só reduziram. Um dia antes de baixar a passagem do município do Rio de Janeiro, o prefeito tinha dito que não ia baixar. 100 mil pessoas na rua, ele baixou no dia seguinte. E aí, a paceta marcada para a prefeitura, ele não pensou duas vezes. Baixou. Mas, como ele é uma pessoa muito arrogante, e isso é difícil ele superar, na hora dele baixar a passagem e dele anunciar, ele anuncia que vai baixar a passagem dizendo que está tirando dinheiro da saúde e que o povo, de alguma maneira, vai pagar por isso. Isso vem da sua natureza arrogante, que mesmo na hora de admitir uma derrota, ele tenta não ser completamente derrotado. E aí o tiro sai pela cotra. Porque, na verdade, não é o que a população quer. A população quer a redução do valor da passagem com a redução do lucro dos empresários de ônibus. Que ninguém sabe qual é esse lucro. Essa caixa preta nunca foi aberta. Isso nunca foi visto. E o que a população hoje está começando a se organizar para exigir é a transparência. Queremos que as planilhas sejam abertas. Quanto o ônibus gasta, por que essa passagem custa isso? Esse é o debate que agora a gente tem que fazer. Então, essa pauta, ela é uma pauta progressista. Quando alguns setores tentam dizer que esse movimento é um movimento golpista e é um movimento da direita, eu quero dizer que não concordo. Não concordo. Essa pauta que a gente acabou de dizer aqui não é uma pauta de direita. Não é uma pauta da direita. Essa não é uma pauta conservadora. Essa é uma pauta importante para os avanços da democracia. Agora, quando essa massa que tem essa pauta e dentro desse movimento, é evidente que tem setores golpistas, tem setores conservadores. Claro, um movimento que coloca um milhão de pessoas na rua e imaginar que há consenso, que essas pessoas são todas progressistas, viveríamos em outro mundo, se isso fosse verdade. Claro que não é verdade. Claro que ali dentro tem setores conservadores. Claro que ali dentro tem setores que são complicados. Inclusive setores que são violentos. E a gente tem que dizer e se diferenciar disso. Agora, é um grande equívoco que eu quero aqui tranquilamente me posicionar. Mesmo tendo sido recebido muito bem ontem, eu quero dizer que um povo que diz, e isso eu ouvi muito forte ontem, o povo unido não precisa de partido. Isso foi dito ontem. E eu quero aqui, pedagogicamente, e com muita tranquilidade, dizer que isso é um perigo. Isso é um perigo. Uma coisa é nós não nos identificarmos com determinados partidos. E o povo, eu quero dizer, tem todo o direito de não se identificar. Tem todo o direito. Ninguém tem que ser obrigado a ser militante partidário. O importante é você lutar por uma sociedade mais justa. Se você acha que o melhor caminho é numa associação de moradores, é num grupo de proteção aos animais, é num grupo ecológico, você tem todo o direito. A democracia avançou. Isso é bom. E isso é importante. Pode vir pra cá falar. Tá aberto o microfone. Tenha coragem de vir aqui falar. Não fale e saia correndo, porque é covarde. Então, o que acontece? O microfone tá aberto. Pode vir pra cá falar. Mas, enfim, porque a gente defende a democracia. E por isso a gente tem praça pública falando e não tem pouca gente ouvindo. Agora, a negação é importante dizer o seguinte. Partido político é o contrário do todo. O partido pode expressar, hoje partidos podem expressar a possibilidade da diferença. Quando você nega a diferença, quando você nega a possibilidade de partes, você tá dizendo que o importante é o todo. É o totalitário. Nós vivemos aqui 21 anos de ditadura militar que a gente não precisa e não deve ter saudade. A primeira coisa que qualquer ditadura militar faz é acabar com o congresso e acabar com os partidos, como foi na nossa ditadura militar e civil aqui, que custou muita vida, que custou muito sacrifício, que custou muita dor. A primeira coisa que se fez foi acabar com o partido e acabar com o congresso. Ou não foi? E não foi diferente em qualquer outra ditadura, inclusive na América Latina. Agora, nós sabemos que vivemos uma grande crise de representatividade. Nós sabemos que uma parcela grande da sociedade não tem grande identificação com o partido. Mas isso não pode, a custo de transformar uma passeada, de transformar um movimento que é belíssimo, que é importante, que tem uma pauta democrática, num viés conservador, que não nos interessa, que não vai fortalecer a nossa democracia. É isso que tá em jogo. E temos que saber diferenciar-se. Temos que ter a sabedoria de diferenciar grupos que vão para esses atos, para provocar a violência, inclusive violência contra sindicato e contra partidos, grupos que são nazistas, grupos que são autoritários, violentos, que existem aqui. Há pouco tempo, nós tivemos a prisão de um grupo nazista em São Gonçalo, por ter agredido um nordestino. Lembram disso? Esses grupos vão para esses atos agredirem partidos, agredirem sindicatos, porque não querem. E aí tem que haver a sabedoria nossa, dos partidos e sindicatos, que eu acho que a gente não tem que tentar controlar ato nenhum. O ato é espontâneo, e ele é bem-vindo de forma espontânea. A gente não tem que querer controlar nenhum ato. Agora, a gente tem o direito de fazer parte dele. Eu, particularmente, acho que a gente tem que abadurecer a ideia de não ir com bandeira, mas ir presente ali, discutindo aquela pauta, defendendo aquela pauta, que é uma pauta nossa. Fazer um debate fraterno que a gente tem que fazer. Porque, senão, a gente coloca uma minoria nazista e violenta tendo como coro a voz de uma maioria que não é nazista, que não tem uma pauta fascista, que não tem uma pauta conservadora, mas que não se vê representada em alguns desses grupos. A gente está vivendo um momento muito delicado aqui no Rio de Janeiro, mas muito importante. Muito importante para fortalecer um processo democrático que custou muito caro na história do Brasil. E é isso que a gente quer. Mas a gente tem que ter respeito e tem que ter a capacidade de fazer uma leitura para o que está acontecendo hoje nas ruas do Rio de Janeiro, que não é simples. Que não é simples. Essa massa não se vê representada, mas o seu viés, o que ela está gritando na rua, pode fortalecer o nosso processo democrático e a gente quer isso. E temos que ter a sabedoria de entendermos que pode ser que a gente não seja protagonista. E não tem problema. E não tem problema de não sermos protagonistas. Não tem problema nenhum. Agora, temos que disputar uma concepção de sociedade que não pode negar os canais democráticos. Destruir o prédio da LERJ não muda a péssima qualidade dos deputados que trabalham dentro da LERJ. O que muda é o fortalecimento do processo democrático. E tem que mudar. Agora, é o povo na rua que muda. É o povo na rua. Mas os nossos passos precisam ser dados. O microfone está aberto, não fala atrás da faixa que é covarde. Agora, o processo democrático está colocado na rua como imenso desafio. Nós não fugimos da praça pública. Nós fomos no ato. E nós vamos brigar para que essa luta seja uma luta do fortalecimento de todos os sonhos que nós sempre tivemos. Porque essas pautas que hoje estão na rua com muita gente, ano passado, estavam na nossa campanha. Ou não lembramos? Esse debate todo que está colocado, nós colocamos em debate na campanha da gente. E não tínhamos massa na rua. Colocamos no ano retrasado, sem campanha nenhuma, nas pautas salariais, nas pautas sindicais, na luta contra as remoções. Ou não fizemos isso? Quem está desde o início questionando esse modelo de Copa do Mundo? Quem está desde o início dizendo que a gente não quer essa dinheirama de dinheiro público para a Copa do Mundo? Não tínhamos massa na rua. Então temos o direito de fazer esse debate junto com todo mundo que está chegando. Tem ou não partido, mas que tenha esse grande sentimento de liberdade que a gente precisa estar junto, valeu? Incorporados nas nossas lutas. Porque esse momento é fundamental para a gente. e a gente tem que estar junto, conversando, mas principalmente aprendendo a ouvir o que vem das ruas. Obrigado. Obrigado. Obrigado, galera. Obrigado. Obrigado. Obrigado.